Música Agora confira sua aposta na loteria esportiva Jogo 1, Vasco da Gama 1, Flamengo 2 Coluna 2 Jogo 2, América 1, Botafogo 0 Coluna 1 Jogo 3, Goitacás 1, Fluminense 4 Coluna 2 Jogo 4, Volta Redonda 1, São Cristóvão 0 Coluna 1 Jogo 5, Coritiba 0, Iguaçu 0 Olha aí, zebra, coluna do meio Jogo 6, Joendili 1, Marcílio Dias 2 Coluna 2 Jogo 7, Pelotas 1, Gaúcho 1 Coluna do meio Jogo 8, Grêmio Meia Dúzia, Cachoeira 0 Coluna 1 Jogo 9, Vitória 3, Colatina 0 Coluna 1 Jogo 10, Goiânia 0, Atlético Goianiense 0 Coluna do meio Jogo 11, Bahia 2, Botafogo 1 Coluna 1 Jogo 12, Ceará 4, América 2 Coluna 1 E jogo 13, Guarani 1, Palmeiras 0 Outra coluna 1 Jogo 8, Grêmio Meia Dúzia, Cachoeira 0